Gente, estou aqui com mais um vídeo, e esse vídeo é muito legal, que é, que é, Lucas e Catarina. Então, já deixa o like, por favor, e vamos lá. Eu, Rihanna, linda, maravilhosa, lá vem, lá vem o Lucas. Dona, como é que você está? Bom, até você chegar, aí quando você chegou, acabou o meu passeio, agora dá licença. Ainda, eu não tenho perucas, roupas, essas coisas mais interessantes, mas vou fazer de tudo para animar vocês. Então, tchau.